weiteren eu sou malu' nessa por*** vo' te levo pro submundo sua piranha maldita Um marco Duas perras e não malditas Um marco Duas douras e chubatadas Um marco Duas douras e chubatadas Atraquei a ser mojada Um marco 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 Toma chibata Na minha voz e virei do Toma Chibata 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 Eus enquanto pintarinho e eus enquanto o marco.